O Desporto Escolar voltou a espinho com uma prova regional de BTT, na passada sexta-feira, dia 18 de março, que juntou 240 jovens provenientes de vários pontos do norte do país. Esta etapa de circuito de BTT de Desporto Escolar realizou-se no Parque da Cidade, com a partida e chegada junto à nave desportiva, e englobou três coordenações locais de Desporto Escolar entre Douro e Voga, Tâmega e Porto. Nesta prova estiveram presentes 15 grupos de equipas de escolas destas três delegações locais, onde participaram alunos desde os escalões de Infantiza aos Júniores. O agrupamento de escolas Dr. Manuel Aranjeira foi o responsável por esta atividade, tendo contado com o apoio dos alunos do curso profissional de técnico de desporto do agrupamento de escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e com a colaboração da Câmara Municipal de Espinho a nível de Logística e do Espaço. As provas têm que ter ido bem, estamos com sol e bom tempo. Pronto, e é a primeira etapa depois de um intervalo muito grande e é um regresso muito aguardado e com muita alegria. É a primeira vez que se realiza aqui este circuito ou esta etapa de circuito em Espinho. Esperamos que no futuro se realize mais vezes e com cada vez mais alunos.